e fala galerinha do youtube hoje eu vou estar ensinando para vocês como ter se testar fusível de micro-ondas eu estou aqui com um fusível bom e o outro ruim então para gente poder medir a gente vai precisar desse aparelho aqui que se chama multímetro bom então eu vou ligar ele aqui vou colocar na escala vou botar aqui ó em continuidade ó em continuidade certo nós vamos testar ó quando o bippo significa que tem continuidade esse fusível está bom eu vou testar aqui no ruim olha ele não bippo significa que ele está aberto ou seja ele está com defeito e o fusível ele não tem polaridade então vou inverter aqui as contas de prova e vou repetir o teste ó bippo está bom fusível eu vou testar no outro não bippo significa que ele está ruim certo então esse é o teste para gente saber se o fusível ele está bom ou ruim agora vou passar uma dica para vocês pessoal muito importante que eu pego muito aqui na loja que é o seguinte e às vezes as pessoas ela pega um fio desse aqui ó um fio fininho e quando identificam que o fusível ele está queimado e que eles fazem tem tem situações que eles soldam né aqui soldam soldam e botam ele assim aí o que acontece quando for testar ele vai passar continuidade só que tem um detalhe importante aqui o fusível ele é uma proteção do seu aparelho se eu fizer isso aqui com fio muito grosso tipo esse aqui ó vai aumentar a resistência dele e esse curto que pro que está provocando a queima dele pode passar para o restante do aparelho pode causar um incêndio pode causar é uma pode danificar melhor dizendo ainda mais o seu aparelho então pessoal não é é aconselhável fazer isso aqui certo você até poderia fazer mas que fosse com um fio fino certo eu poderia pegar o fio fino aqui ó e colocar mas não grosso eu geralmente aqui na loja eu uso só para teste para não ficar toda hora queimando fusível então eu boto ele fininho assim só para teste e depois que eu testei que eu já identifiquei o defeito que eu consertei o aparelho aí eu venho com o novo e coloco esse é o procedimento correto beleza pessoal então tá aí a dica para vocês da forma como se testa o e para não utilizar esse artifício aqui para colocar no seu componente para colocar no seu aparelho tá ok pessoal no mais um grande abraço a todos espero ter ajudado contribuído para o conhecimento de vocês peço que você que está gostando dos vídeos é clique compartilhe comente o vídeo para ter relevância no youtube deixe seu like e se inscreva no canal um grande abraço a todos e até o próximo vídeo um grande abraço a todos e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.